Como deixar a escala do instrumento limpinha do jeito que está aqui Às vezes com o tempo o instrumento vai ficando sujo E até pelo fato de você estar com a mão suada e estar tocando Fica com a escala suja Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que faz Pra você deixar ela limpinha do jeito que está nessa escala aqui Fala meus amigos, Ferreiro Lutia com vocês trazendo pro canal mais um vídeo Hoje você não vai me ver aí Mas hoje eu também estou me sentindo a Ana Maria Braga Estou com três modelos aqui de etapas diferentes E eu vou mostrar pra você como que faz pra deixar a escala limpinha aqui Do jeito que está essa escala aqui Bem limpinha Limpinha, bem escurinha Você pode ver que nessa escala aqui ela está um pouquinho tipo russa Nesse caso aqui ela está assim porque acabou de sair do verniz Acabou de sair do verniz E por isso que eu faço esse trabalho com a mão de limpeza Logo quando o instrumento é novo Ah, mas vai ter que fazer esse trabalho porque Mesmo o instrumento sendo novo Vai desgastar os trastes e tudo mais Não, não vai desgastar os trastes porque é mais polimento do traste Não é limpezinha Porque quando a gente instala os trastes Ele ainda tem que Tem que passar pelo polimento Porque eu tenho que botar essa fita aqui Pra poder invernizar o instrumento Então sendo assim Olha como que fica Vou tirar aqui pra você dar uma olhada Tá vendo? Olha só como fica sujo em cima da escala Mesmo invernizado Mesmo protegido pra invernizar Fica bastante sujo Então tem que fazer um trabalho de limpeza Pra mandar pro cliente Com a escala bem bonitinha Limpinha Aqui eu já comecei a fazer Passei um bom bril de leve Mas não tirei muito, tá vendo? Porque eu tive a sacada de fazer Esse vídeo É por isso que eu falei pra você Que eu tô me sentindo Ana Maria Braga Porque eu tô com três modelos diferentes aqui Eu vou tirar esse aqui agora Esse aqui é como vai ficar Então ele Porque a sua escala tá suja Ela tá assim, ó Tá vendo? Aí ela vai ficar daquele outro jeito Então vamos lá fazer ele neste aqui Bom, achei uma posição boa aqui Pra câmera no suporte E a gente vai usar nada mais Nada menos do que Apenas um bom bril E se você tiver aí por acaso Uma massa de polir Se você não tiver é barato comprar Não é muito caro Eu acredito que tem um pote melhor do que esse aqui Esse aqui tá na faixa de 20 reais, eu acho Se não me engano é muito Mas assim Pra mim vale a pena Porque eu uso bastante Então É bom Você pode Em vez de massa de polir Você pode usar desingricante também Não aconselho você a usar Óleos de peroba Ou algo do tipo Se você for em loja de instrumentos musicais Tem produto próprio também Pra cá Não que esse aqui não seja próprio Porque funciona super bem Nesse aqui que eu uso Esse produto que vem de loja também Funciona super bem Assim como massa de polir Essa aqui é massa de polir de carro número 2 Foca Massa de polir de carro número 2 Eu indico essa aqui Pros meus alunos do curso De lute Se você não conhece O link tá aqui na descrição Lá eu ensino tudo passo a passo Como que você faz Manutenção de instrumentos musicais Atualmente estamos com módulos De regulagens de cavaquinho E futuramente vamos ter troca de traste Onde você pode até lucrar Fazendo esse tipo de serviço Em outros instrumentos Enfim Vamos usar o bombril Eu vou mostrando ao decorrer do vídeo Tudo passo a passo Tudo que eu for usando aqui Eu vou mostrando pra você Se tiver dúvidas Sugestões Deixa aqui embaixo Também nos comentários A função do bombril É tirar um pouquinho dos arranhões Do traste Que fica Querendo ou não Sempre tem Principalmente se for traste Mais antigo Que sai Postando a corda nele E fica Bem Bem arranhadinho E também você pode passar Na escala Pra tirar as impurezas da escala E a sujeira também Da escala Aqui Tá com um pouquinho de verniz Grosado Que entrou Por baixo O que eu vou fazer aqui Eu vou pegar uma raspinha Deixa eu ver se tá aparecendo No vídeo Certinho Tá Ó Aqui tá vendo Então eu vou pegar uma raspinha E vou passar aqui Pra tirar isso aqui Simples Aí já saiu Agora eu vou passar o bombril O bombril certo Funciona Tem o mesmo grão Da lixa 1200 Ó Tá vendo Saiu Aí focou Tá vendo Saiu Eu vou fazer esse trabalhinho Toda esse cara Pra tirar A sujeira Se tiver alguma coisa Bem grossa Bem dura De tirar Você pode usar Uma raspinha Assim ó Ou um estilete Deixa eu ver O estilete aqui Pega um estilete assim ó E raspa também E sai também Viu Super simples Com aspecto bem legal Na escala Beleza Vou fazer isso na escala todinha E já já Eu volto aqui Com o vídeo Vou dar uma acelerada Pra não ficar o vídeo Muito longo Show Já fiz aqui Em toda a escala Tá limpinha Porém Você pode ver Que ela tá um pouquinho Fosca Sem vida Olha a diferença Essa aqui Eu passei apenas O bombril Essa aqui Eu já fiz O polimento Olha a diferença Das duas Fica bem mais vistosa As duas escalas Aqui São Em buia Então a gente vai Reavivá-la um pouquinho Lembrando que Sua escala Ficou pintada E se esquece De fazer esse serviço Na sua escala Tem escala de instrumento Que é Que é pintada Porque a escala Não é maciça É feita de lâmina E se pinta por cima Então você vai ter que isolar Toda a escala E fazer esse trabalho Apenas nos trastes Então se sua escala For pintada E se você quiser E ela estiver suja E você quiser limpar Já saiba que você Provavelmente vai Guardando ficar um pouquinho A tinta ali da escala Beleza Feito esse serviço De limpeza A gente vai fazer o que? Usar a massa de polir Com um pouquinho Um pedaço de estopa Você vai pegar um pouquinho De massa de polir E passar em toda A extensão da escala Nos trastes E também Na escala Se não quiser comprar Massa de polir Você pode ir em oficina De pintura de carro Pintura automotiva Pedir um pouquinho Se tiver um conhecido Talvez Ninguém vai negar Um pouquinho De massa de polir E aí você pode Se não quiser comprar Também a estopa Você pode Fazer com a flanela Também Que funciona também Então passei Toda a escala Sem medo De ser feliz Vou pegar a estopa Agora Vou vir tirando o excesso Esturegando a escala E também Os trastes Tirando o excesso Esturegando Depois a gente vai repetir O processo Que aí É onde vai puxar O brilho Nos trastes Se tiver fazendo com Planela Aí você pega Outra ponta Da planela E passa de novo Que aí vai puxar Um pouquinho mais O brilho Principalmente Nos trastes Mil por cento Já né Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Dúvidas Sugestões Deixa aqui embaixo Nos comentários Link Do curso Que eu comentei Está também Aqui embaixo Na descrição Eu vou ficando por aqui Forte abraço Falou Valeu E fui